Olá pessoas, vídeo extra de Rockwing 4 Minus Infinity, eu sei, eu já fechei o jogo, mas depois do último combate eu acho que eu fiquei devendo uma coisinha pra vocês aí, uma batalha decente contra aquela Weedy Capsule. Bom, só pra explicar e contextualizar um pouco como eu jogo esses Mega Mans aqui no canal, hack games, jogos clássicos, etc. Eu costumo jogar só na Buster, sem usar Energy Tank, sem usar poderes, apenas nos rematches, né, porque eu acho que dá um pouco mais desafio a coisa. Eu costumo brincar que Mega Man é fácil, realmente se você souber o pedra, papel e tesoura ali do negócio, se você souber qual poder que é bom contra aquele Roboto Master, geralmente não fica tão difícil assim, é só você entender o padrão porque o dano já vai ser muito grande em cima do inimigo. Então quando eu jogo eu costumo botar um pouquinho de tempero nessa brincadeira, né, fazendo só na Buster, sem usar os poderes, e vocês costumam gostar um bocado aí dos meus Rages tentando fazer isso porque realmente assim, não é armado, né, eu realmente fico puto quando eu não consigo fazer certas coisas. E eu realmente fiquei muito desanimado quando eu não consegui fazer isso na última Weedy Capsule de Rockwing 4 Minus Infinity, eu fiquei pensando, putz, já tô com mais de uma hora de gravação, esse vídeo tem que sair essa semana, não tem como, atrasou, né, era pra sair na quarta, só acabou saindo na quinta, então eu falei, quer saber, mano, eu vou engolir um pouquinho o meu orgulho e vou fazer usando todas as cápsulas possíveis pra poder acabar logo isso. Só que obviamente quando eu tava editando eu comecei a perceber algumas coisas e falei, acho que dá, eu acho que dá e eu vou tentar, só que dessa vez eu vou tentar ao vivo, né, porque a gravação aqui, a minha câmera ela tem limite de gravação, o cartão de memória enche e acaba que eu não consigo gravar por muito tempo, né, então fica muito complicado também de editar, às vezes uma coisa muito grande, eu falei, vou fazer ao vivo, vou fazer lá, tweet, né, tweet.tv, barra fênix.tv, caso você não siga a gente lá, e eu fiz durante dois dias seguidos, tentei, igual um maluco, fazer sem usar nenhum Energy Tank, só na Buster, e eu vou dizer que não foi nada fácil fazer isso, no primeiro dia eu joguei mais ou menos umas duas horas e pouquinho, eu consegui chegar apenas duas ou três vezes nos últimos três quartos de energia do Willy, quando ele fica completamente insano e difícil, e onde me sugou também todas as cápsulas de energia. No segundo dia, eu já na primeiro combate que eu tive com o Willy, eu já cheguei nos três quartos, mas também tava muito complicado, porque eu chegava lá praticamente com um filete de vida, e morria logo em seguida. É claro que eu comecei a aprender um pouco mais dos padrões, né, eu percebi uma coisa muito interessante, que a hitbox do Mega Man não é o corpo dele inteiro nessa batalha, é só a cabeça, como se fosse realmente um Touhou, né, que, ou seja, se um tiro pegar no meu corpo, tá de boa, o problema é pegar na minha cabeça, só que Mega Man é cabeçudo, né, a gente sabe disso. Outra coisa que eu até comentei no episódio passado, é que toda vez que você entra na batalha, o jogo te dá um Energy Tank, então é praticamente o que ele tá falando pra você, o Willy vai ter dois negócios de energia, você também tem, então use-o com sabedoria. Pelo menos é isso que eu entendi que o Game Designer queria fazer, uma batalha onde os dois tinham dois negócios de energia, e eu estava indo realmente, tentando fazer com uma só, tentando me superar. Depois de mais ou menos duas horas e pouca também, jogando no segundo dia, eu falei, cara, vamos respeitar o Game Designer, sim, deu uma regada, pode-se dizer assim, e eu comecei a trabalhar a ideia de usar pelo menos um, como se fosse realmente o combate que o cara quis fazer, né, use um e tá tudo bem. Eu sei que eu poderia usar quantos eu quisesse, tá no jogo, é pra usar, não jogue em Mega Man assim, não precisa jogar Mega Man assim, eu jogo porque eu gosto, porque eu quero, porque eu me divirto, entendeu? Então, enquanto estiver divertido, é legal de fazer. Começou a ficar estressante? Ah, você usa, meu, essa que é a parada, o negócio é você se divertir. Se você tá se divertindo, fazendo esses desafios, você tá curtindo fazer, é isso que importa. Pra mim, eu tava me divertindo, apesar de eu parecer um pouco puto, eu ainda tenho aquela coisa, tipo, do desafio, eu quero vencer e eu continuei tentando. Em resumo, quando eu aceitei usar uma cápsula, eu já tava muito bem treinado, mais ou menos na quinta tentativa com uma cápsula, eu consegui fazer. E vocês conferem agora o momento. O áudio não tá tão bom, porque a gente tava numa live, eu ainda tava ajeitando o meu setup aqui, o computador tava em cima fazendo um chiado absurdo, mas dá pra ver bem aí, dá pra vocês entenderem bem como é que foi o momento, a minha catarse, quando eu consegui vencer finalmente aqui no vídeo. Peraí. Gente, o lance é ficar só com o 1. Eu tô aqui no 1, com 0 não vai dar, então... E aí Eu tô aqui no 1, com 0 não vai dar, então... E aí 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 O que é isso? 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 Pessoal, muito obrigado A gente se vê no próximo vídeo Em breve mais uma mega série pra vocês Até mais! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?